Música Bem, estamos de volta com você nesse momento, nós vamos orar pela Cida Maia, pelos seus filhos e por toda a sua família. Vamos orar também com a Silene, o seu filho de 16 anos, que é o Elson. Ele está internado aqui em Manaus, no hospital João Lúcio, com uma bala alojada na sua coluna. E os médicos dizem que ficará paralítico, ele é levita da casa do Senhor. Mas nós cremos que Deus é maior do que qualquer diagnóstico. Nós cremos no Deus que pode curar essa coluna e dar vitória para o Elson. Amém? Em nome de Jesus, muito novo ainda, 16 anos. Eu sei que a Silene é uma mulher de oração e ela vai estar orando conosco e nós vamos estar orando com o Elson aqui também. Amém? Vamos orar também pelo Soares Pérez, ele pede pela vida sentimental e também pela sua vida financeira, né? Vamos orar por você, meu irmão, pela Ruth Mendes, pois ela está com uma enfermidade. Helena, agradece o programa, a pastora que ama a benção. O tema hoje está sendo muito importante. Que bom, Helena. Fico feliz com isso. Um abraço para você. Ela pede oração pela sua família, pela restauração e pela salvação deles também. Francine, por toda a sua família. Maria Ângela, aqui de Manaus, pela sua vida espiritual, pela saúde da sua mãe, a Angelina. Vamos orar pela Sebastiana, pela família dela, a libertação também da Samara. Orar pela Nilza de Oliveira, que pede por uma causa na justiça, de um inventário, também pela sua saúde. Assiste o programa todos os dias e acha muito bonito o programa. Glória a Deus, que coisa boa, porque a palavra de Deus é maravilhosa, né? Um abraço para você, Nilza. Ela é de Campo Grande, Rio de Janeiro. Vamos orar pelo Marcos também, de Cabo Frio, pela cura física, espiritual e por toda a família. Hoje eu sei que a palavra foi muito tremenda, viu Marcos, para você, porque sempre é tempo de nós recomeçarmos. Amém? Que o Senhor te abençoe. Sônia de Angra dos Reis, pede pela Jaqueline, que vai fazer uma cirurgia agora no ano novo, né? Vamos orar para o Senhor esteja com ela. E o Antônio, pela sua saúde e também da sua família. O Antônio, ele é de Belém do Pará. Nós vamos orar por nossos amigos, não só aqui de Manaus, mas de Belém. Pessoas aqui de Campo Grande, Angra dos Reis, Cabo Frio. Olha só, muitos lugares. Amém? Senhor Jesus, neste momento nós colocamos cada vida, Pai, diante de Ti. Nós oramos junto, Pai, com a Silene, pela vida do Wilson. Senhor, Tu sabes de onde aquela bala está. Senhor, que ela possa ser desalojada e que haja cura, Senhor, nesta área, Senhor. Nesta coluna, Pai, nessa parte tão importante, Pai, para o bem-estar, para que o Teu Filho possa andar, caminhar, movimentar. Senhor Jesus, toca com cura a vida do Wilson, Pai, agora, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, para que haja completa restauração. Pai, na vida também do Soares Pérez, Senhor, que Tu venha ajudá-lo, fortalecê-lo, a Ruth, a Sebastiana, na sua causa, Pai. A Samara, a Helena. Nós oramos, Pai, pela Francine, pela Nils Oliveira, Pai, pela essa causa que ela te apresenta, Senhor. Nós oramos também pela vida da Jaqueline, que estará passando por essa cirurgia, Senhor. Pela Maria Ângela, Senhor, pela vida espiritual, pela Sua mãe, a Angelina, Senhor. Pelo Marco, Senhor, aqui de Cabo Frio, e pelo Antônio, Senhor. Cada vida é preciosa para Ti. Ó, Senhor, ouça, ouve, age com poder, com graça e misericórdia na vida de cada um que está aqui representado. Nós oramos e nós lhe suplicamos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus é fiel. Fique na graça, na paz e até nosso próximo programa, se Deus assim permitir. Mais, novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.